Vamos lá? Vamos continuar? Vamos continuar aqui então, né? Vamos para a nossa projeção. Tá aqui. Vamos lá. Artigo 47. Vamos lá para o artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica... Deixa eu pegar aqui o... Marca texto. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores. Então, ó. As pessoas jurídicas são obrigadas por todos os atos dos seus administradores. Aqui. Todos. Todos. Exercidos nos limites e seus poderes definidos no ato constitutivo. Então, vamos lá. Vem cá comigo que nós vamos entender isso aí. Todos os atos. Todos. Sem exceção. Que a empresa jurídica fizer, são reputados aos donos. Ponto final. Tá? Aliás, desculpa, desculpa, desculpa. Todos os atos que os donos fizerem, enquanto na empresa jurídica, são reputados à pessoa jurídica. Beleza? Todos. Todos os atos. Todos os que eles fizerem, enquanto pessoa jurídica, valem para a pessoa jurídica. Desde que exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Vamos pensar o seguinte. Eu sou professor de vocês da matéria de pessoas, empresas e tributo. Tá aqui eu, professor de anual. Ok? Ok. Todos os atos que acontecem aqui dentro. Provas, participação na aula, interação, tirar dúvidas. Todas essas coisas são de minha responsabilidade. de avaliar e vocês serão avaliados no global pela matéria. E vai ser a nota da matéria. Por quê? Porque eu estou exercendo tudo isso dentro do meu limite. Agora, eu não posso, por exemplo, falar para vocês. A Ayla não participou dessa aula, então vai perder ponto em pensamento administrativo. Isso eu não posso. E por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso desviar para pensamento administrativo, por exemplo? Por uma simples questão. Eu não tenho poderes para isso. A mesma coisa acontece na empresa. Por que você precisa falar quem são os administradores e qual a função deles? Porque na hora de um problema, a gente sabe quem é. Ó, tal pessoa tem função de gerente financeiro. Mas ele tomou uma decisão administrativa e foi errada. A empresa é responsável? Claro que não. Por quê? Porque ele extrapolou o que ele podia. Ele é gerente financeiro. Então ele só toma conta das finanças. Ah, mas um sócio foi lá e fez alguma coisa e não deu certo. A empresa é culpável? Depende. Se for uma coisa que estava dentro da alçada dele, sim. Se for uma coisa que não estava, não. É ele quem é. Então, a pessoa jurídica só fica obrigada pelos atos dos seus administradores, desde que exercidos nos limites de seus poderes e que estão definidos no ato constitutivo. Beleza? Artigo 48. Se a pessoa... Cadê meu? Deu meu marca-texto? Não usei a canetinha, vou com marca-texto de novo. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, extremamente comum, associação, fundação, aí algumas empresas que podem ter administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos. Detalhe, gente. Dos presentes. Salvo se o ato constitutivo despedir de um modo diverso. Então é o ato constitutivo quem vai decidir. Se o ato constitutivo disser que não, é a maioria do quadro, maioria do quadro. Se o ato constitutivo falar, não, tem coletivo e vai ouvir todos, enquanto todos não pronunciar, não tomam a decisão, beleza. Se não falar nada, o que vale é a lei. E a lei fala que as decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes. Então vamos lá. Uma empresa com os cinco, que eu falei, os cinco donos. Precisa tomar uma decisão, sim, drástica. Só aparecem Matheus e Leonardo. E os dois concordam. A decisão vale? Três não apareceram, não deram voto. Dois deram votos favoráveis. A decisão vale? Vale. A lei é clara. Se a pessoa jurídica tiver a administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes. Ah, tá aqui, ó, dos votos dos presentes. Tá bom? Então, o que vale são os presentes. Detalhe. Salvo se o ato constitutivo falar que é de outro jeito. Porque se ele falar que é de outro jeito, é de outro jeito. E, bom, que não. É, tá bom. Já era. Tá bom? Parágrafo único. Olha ele aqui de novo. Decai. Decai. Isso é, perde o direito. Não perde só a pretensão, não. Perde o direito todo. Em três anos. Aí, ó. Decai em três anos. O que que decai? O direito de anular. Tá vendo? É isso que ele perde. Ele perde o direito. As decisões a que se refere esse artigo. Quando violarem a lei ou o estatuto. Ou forem invadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Tá? Então, tem três anos para anular as decisões que referem esse artigo. Principalmente quando violarem lei, forem contra a lei, ou o estatuto. Ou o que diz o estatuto. Ou forem invadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Vamos lá. Vamos para o quadro branco. Vamos lá. Vamos aprender mais algumas cossitas. Primeira coisa. Erro. É uma condição onde um indivíduo pratica um ato contrário ao regulamento, sem intenção de praticar. O que é um erro? Você erra. Oh, errei. Foi mal. Pronto. Entendeu? Erro. Erro é quando você comete alguma coisa, quando você comete algum ato, mas você não tem a mínima ideia de que aquilo não é certo. Você não tem a mínima ideia de que aquilo não pode. Isso é um erro. Isso é um erro. Você cometeu um erro. Erro é quando um indivíduo é uma condição onde um indivíduo pratica um ato contrário a qualquer regulamento. Desculpa, desculpa, desculpa. Não é sem intenção de praticar, não. Para ser melhor, é sem conhecimento de causa. E agora aqui sim. Ou intenção de praticar o ato contrário. Por exemplo, um erro que nós cometemos muito, esse tipo de erro. E é um erro. É um erro de português. Você tem intenção de cometer um erro de português? Não. Muitas vezes você comete o erro porque você não sabe o certo. Você não sabe que aquela oração subordinada, adjetiva ou adverbial, tinha que ter um adverbo na frente para caracterizá-la. Aí você utilizou, mas não foi. Não precisa saber nada disso. Às vezes você não sabe nada disso. Mas errou. É um erro. Então, eu. Ou eu não tenho conhecimento do fato. Ou não tenho menor ideia do que é o correto. Ou não tenho intenção de praticar o ato. Ninguém tem intenção de escrever errado. Beleza? Então, esse é o erro. Dolo. Dolo é diferente. Ato praticado com vontade ativa. É um ato praticado, mas com uma vontade ativa. Eu tenho, eu quero produzir o ato. Eu quero produzir o ato. Então, se eu quero produzir o ato, eu vou fazer isso. Eu vou pegar e vou mandar bala. Por quê? Porque eu quero. É a minha intenção. Praticar o ato. Então, eu vou lá e faço. Ah, eu quero fazer uma coisa errada. Mas lá é fácil. Quero colar na prova. Uma coisa é, você vai fazer uma prova, pega o livro, consulta. Sem saber que podia. Ou que não podia. Outra coisa é você falar, eu vou colar. Isso é dó. Tá bom? Outra. Simulação. Efeito jurídico que indica que um negócio foi feito apenas para esconder um outro negócio. Que é o que vale. Era complicado? Fácil. Facinho. A gente faz um negócio. Nós vamos comprar uma casa. Vamos comprar uma casa. Beleza? Beleza. Eu vou comprar, vocês vão vender. Só que eu não quero que apareça meu nome. Eu quero que apareça o nome de outro. Aí, a gente simula um negócio com o outro. É o famoso laranja. Beleza? Isso é a simulação. Ou então, um caso corriqueiro. Nós vamos... Eu vou comprar a sua casa. Só que você não pode receber esse dinheiro todo. Por quê? Porque você está com o nome sujo. Se você receber esse dinheiro todo, vai te dar problema. Eu não tenho nenhum dinheiro. Eu não tenho nenhum dinheiro. O que eu faço? Vou fazer o seguinte. Você vai pagar a casa 500 mil. Você vai pagar em 250 parcelas de 2 mil. Só que, para não ficar caracterizado que eu estou vendendo, eu vou fazer um contrato de aluguel. E eu finjo que eu estou te alugando a casa. Eu não pago imposto, não fico com o dinheiro retido e vendo a casa para você. Beleza? Isso é simulação. É um negócio é feito apenas para esconder outro, que é o principal, que é o que vale. Tá? E o último é fraude. Fraude já é alteração deliberada de um fato jurídico. Por que fato jurídico? Porque qualquer coisa que eu falsificar é fraude. Eu apresento um atestado falso na escola. Fraude. Eu colo em prova. Fraude. Eu finjo que eu dou aula. Fraude. Todos nós estamos fraudando. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma atuação deliberada e eu tenho vontade. Eu quero fazer. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei por que eu estou fazendo. E eu estou fazendo isso alterando. O que era para ser a conduta correta. Então isso também não é problema. Tá? Beleza? Então tá bom. Precisa. Tira um print aqui. Guarda aqui. Anota. Vamos lá. Deixa eu voltar para a minha cara aqui. Vou voltar para a apresentação. Por quê? Porque a lei é clara que decai em três anos o direito de anular essas decisões. Mesmo quando violarem a lei. Mesmo quando forem evadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Professor do céu. Para, 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 para. Pera aí. Você está querendo falar que o povo fez uma coisa contra a lei? Você está querendo falar que o povo simulou? Porque o povo fraudou com um dolo. E depois de três anos eu perco o direito? Claro. Sabe por quê? Porque você passou três anos e você não tomou providência. Passou três anos e você não foi atrás. Queridão, pensa o seguinte. Quem que mandou? Maria Eduarda Borba. Esqueci de lançar a nota dela. Esqueci. Na hora de lançar as notas lá. Alguns não fizeram algumas atividades. Alguns não fizeram prova. Alguns não fizeram nada. Desistiram. E eu fui lançar as notas. E não sei por que cargas d'água. Meu diário está com um problema nos nomes. Eu fui lançando. Olhando a nota. E fui mandando o bala. E não lancei a nota dela. Ela olhou. Achou estranho. E me mandou uma mensagem. O que ela fez? Ela me provocou. Ela chegou e falou. Professor, eu acho que está errado. Eu fui conferir. Me desculpa. Estava errado. Me desculpa. Fui lá e consertei. Entendeu? Simples assim. Fácil assim. Tranquilo assim. Beleza? Beleza. E se ela não reclama? Eu não ia corrigir. Aí, ano que vem, em julho, ela... Nossa, gente do céu. Eu tenho que lembrar que o ano passado eu não fiz o negócio. Você tem que mandar uma mensagem para mim. Professor do céu. Professor, me dá uma luz. Eu o quê? Ano passado o senhor fez... Tem como mudar minha nota? Eu vou virar a pedra e falar. Não dá. Por quê? Porque o seu direito decaiu quando a gente fechou as notas. Quando a gente fechou as notas do ano passado, fechou os diários do ano passado e concluiu o ano, seu direito decaiu. Eu, hoje, não posso mexer em fatos pretéritos. Principalmente do ano passado. Se você me falasse em dezembro, mandasse uma mensagem em dezembro, dia 31 de dezembro, que provavelmente a gente vai estar tendo aula ainda, mas se eu tivesse mandado dia 31 de dezembro, para mim, uma mensagem, e não tivesse fechado o ano, eu corrigiria. Mas eu mandei, professor, 10 de janeiro. Fechou o ano? Vamos imaginar que não fechou? Concertaria. Agora, a partir do momento em que cancelou, fechou o ano para frente, você caiu na decadência. Aí você não tem mais o direito à reclamação. Entendeu? Então, mesmo que foi um erro meu, ah, mas e se eu tivesse feito com dolo? Não, eu vou reprovar a Marieta do Águia da Borba. Eu vou, eu quero. Vou deixá-la sem nota. E se reclamou e reprovou? E é continuado do mesmo jeito. Você não reclamou, reprovou, perdeu o direito. Entendeu? Por isso que a gente tem que ser tempestivo nas nossas defesas de direito. A tempestividade é muito interessante. A justiça não protege aqueles que dormem. Então, você tem que ser tempestivo. Você tem que assumir a função ativa de pessoa para resolver os negócios. Porque tudo na lei vai ter problema com decadência. Beleza? Vamos lá, então. Vamos continuar, então. Artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar... Cá, professor, como assim? Vai. Junta os três sócios, vão fazer uma reunião de negócios em São Paulo, carro, capota e pacota os três. Quem que é o administrador? Então, nesse caso, se a administração faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado... Não tem... Ah, só esse, esse ou aquele, não. Qualquer um, nomear ele é administrador provisório. Não é principal, não é definitivo, não é de falência, não é de liquidação, é provisório. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certinho? Então, tá bom. Então, ó, tá muito claro. Se faltar, administração. E alguém pede, fala, Ô, mano, tá faltando, não deu problema. E agora, o que a gente faz? Simples. Muito fácil, muito tranquilo. Juiz nomeia, não ali. Tá bom? 49A. E que foi o que eu bati com vocês. E, ó, a gente já vê que 49A, então ele foi colocado depois, não tinha espaço pra ele, mas ele foi colocado depois. Ele é um artigo que já tinha na lei 4.604, de 76, que é a lei da contabilidade que vocês vão ver o ano que vem, provavelmente com o professor Elton, que vai estar de volta do doutorado. Aí, vocês vão ver que a lei 4.604, 6.404, de 76, o que ela diz? Ela diz exatamente isso, que a pessoa jurídica não se confunde com sócios. PJ é PJ, sócio é sócio. PJ é uma coisa, sócio é outra. Por quê? Porque, sim, os patrimônios são separados. É tudo separado. Ah, então isso vale pra tudo? Não. Não vale pra tudo. Mais pra frente, a gente vê nos casos que isso não vale. Mas, por enquanto, isso é totalmente válido. E se eu não for registrado? Cara, se você não for registrado, isso aqui não serve pra você, você tá fora da lei, lembra? Então, aí você é confundido com o patrimônio da sua empresa. Parágrafo único. Autonomia patrimonial das PJs é instrumento lícito de alocação e segregação de riscos. Estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para geração de emprego, distributo, renda, inovação e benefício de todos. Quando eu tiro o sócio da jogada e falo, ó, o patrimônio da pessoa jurídica é dela, ela responde por tudo que é feito sob seu nome, o que que eu tô fazendo? Eu tô criando um instrumento pra diminuir o risco daquele que tá investindo. Diminuir o risco do dono. Essa que é a minha ideia. E usando a lei com essa finalidade de estimular empreendimento, geração de emprego. Por quê? Porque você fica empolgado, cara, legal, eu tô aqui na minha casa. Se eu quebrar a empresa, a minha casa vai embora. Então, quer dizer que se eu montar uma empresa tudo regularzinho, bonitinho, trabalhar direitinho, tudo legalzinho, e um dia ela quebrar, ela falir, e o juiz decretar, falência, não vem na minha casa? Não, não vem na sua casa. Não vem. Cria-se uma massa falida da empresa. Mas, pra isso, tem que dar tudo regularzinho. Se você tiver problema, entra com recuperação judicial. Se não conseguir funcionar, entra com pedido de falência. Tá bom? Mas, se você tiver tudo certinho, o patrimônio da PJ não confunde com o patrimônio do sol. E isso é um instrumento, é uma política pública. É a lei usada como política pública, pra ajudar no aumento de emprego e renda. Vamos lá, vocês me veem de novo. Então, entenderam? Pra que que é isso? Pra defender o direito das pessoas. Por quê? Porque, muitas vezes, é mais fácil você colocar patrimônio seu na empresa, do que tirar patrimônio da empresa. Por mais que a empresa seja grande, por mais que a empresa seja a mais lucrativa do mundo, pega aí um Facebook, um Google, um Amazon, arrecada um dinheiro lascado. Mas o cara não tira do patrimônio da empresa com a bolsa dele. Ele tira do lucro. Ele tira o prolabore dele, o salário que ele ganha. Mas, do patrimônio, ele não tira. É mais fácil ele vender o patrimônio dele pra chuchar na empresa. Pra colocar dentro da empresa. Mas, ele tira o patrimônio dele, do bolso dele, ou, desculpa, tira o patrimônio da empresa. Pro bolso dele, é muito difícil. Muito difícil. E é isso que é o segredo das grandes empresas. É entender que a empresa, por si só, é uma outra entidade e que eu tenho que trabalhar com essa outra entidade do mesmo jeito que eu trabalho comigo. Tá, joinha? Valeu, galera. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.